Galera, aqui é o Tercísio, então estou aqui com a parte 2 do Unidec, leitura comentada. Então quem não sabe o que está acontecendo, vai lá na parte 1, tá bom? Que eu lancei ontem. Eu estou lendo o manual de regras do Unidec, comentando cada regra, cada coisa. Unidec, só para contextualizar quem chegou até aqui e não viu a parte 1, é um card game, ou então regras para um card game em licença aberta. São regras para qualquer um montar o seu próprio card game, são regras que você pode trabalhar, inclusive comercialmente. Você pode montar um card game usando essas regras e vender, transformar num produto e tudo mais se você quiser. Você pode customizar, você pode acrescentar regras, você pode tirar regras, é muito bom. Então vamos lá, segunda página, criando uma carta. Deixa eu dar um zoom aqui na verdade, né? Olha só. Para fazer uma carta de Unidec, você precisará apenas de papel, de preferência papel grosso, tesoura e caneta. Olha só, o Unidec surgiu dentro de um site, de um site não, desculpa, uma página, uma comunidade no Facebook que se chama Card Game Caseiro. Tem muita gente, inclusive eu, que gosta muito de fazer as coisas com a mão mesmo, né? De imprimir lá o papel e desenhar, criar e tudo mais. E é uma comunidade muito bacana, o pessoal cria muita coisa. E o Unidec, ele surgiu dentro daquele meio. Então ele parte desse pressuposto. Então o mínimo que você precisa, papel, tesoura e caneta. Dá para você fazer um card game tranquilo com a Powered by Unidec. Ou você pode usar ferramentas de edição, como Photoshop, como Canva, para fazer com uma aparência mais estilosa ou até mesmo mais profissional. Fica a seu critério e a sua possibilidade aí. Imagine sobre o que será a sua carta. Dê um nome para ela e faça um desenho. Embaixo do nome, coloque o tipo da carta, se a criatura melhoria o evento e a raridade. Olha só que interessante, né? Então, é muito interessante, ó. Imagine sobre o que será a sua carta. Então o primeiro passo é pensar sobre o que vai ser o seu jogo. Ele é sobre o quê? Sobre mechas? Sobre robôs gigantes? Ele é sobre The Monsters Goals? Sobre criaturinhas quânticas? Ou você quer fazer um card game de Digimon? Ou então você quer fazer um Unidec de Mortal Kombat? Ou então você quer fazer um Unidec com uma ideia sua sobre semideuses que duelam entre si? A partir disso fica bem mais fácil você pensar sobre o que será a carta. Mas independente do que, você vai ter que dividir a carta. Decidir se a carta é uma criatura, uma melhoria ou um evento. E a raridade que a gente já vai estudar. Ainda nessa página. Então vamos lá. Vamos estudar cada uma dos três tipos de cartas. Carta de criatura. Se for do tipo criatura, coloque em um canto da carta os pontos de ataque PA. Que aqui no documento o Tiago colocou ali no canto esquerdo como se fosse duas espadas, duas armas cruzadas assim. E mais um número. E os pontos de vida, que fica do outro lado direito, né? Deixa eu ver aqui se tá no coração. Com o coraçãozinho do lado. Então aqui, ó. Do meu lado tem os pontos de ataque, as duas armas cruzadas aqui. Ponto de ataque 1, quer dizer que ele causa 1 de dano. E do outro lado, do lado do coração, tem o 2, que é os pontos de vida. Aqui é o nome da minha carta, que é o soldado do reino. E aqui o tipo, que ele é uma criatura. E a raridade, que é comum. Voltando. Uma carta comum, você terá 3 pontos para distribuir entre PA e PV. Olha só que interessante. Então não é aleatório essa distribuição. A soma entre os pontos de ataque e os pontos de vida tem que dar 3. Então pode ser 1, 2, 1, 2, 1. Ou pode ser 1, 1, se você quiser fazer algo menos poderoso até. Mas uma carta comum seria isso. 3 pontos. Cartas de melhoria. Se for do tipo melhoria, a sua carta poderá ter uma descrição de algum acréscimo de mais um ponto de vida, mais um PA ou adicionar habilidades. Ela é justamente isso. Uma carta que vai melhorar o desempenho da sua criatura. Seja aumentando o seu poder de ataque, seja aumentando o seu poder de vida ou dando a ela alguma habilidade especial. Por exemplo, pode atacar duas vezes nessa sua vez. Ou então, criaturas do tipo X causam um ponto a menos de dano. É alguma coisa assim. Ou então, essa criatura não pode ser afetada por cartas de evento. Tem vários tipos de habilidade. Aí temos as cartas de evento. Se for do tipo evento, escreva qual vai ser o evento dessa carta. O poder dessa carta é equivalente a uma habilidade de custo 2 ou duas de custo 1. Use o bom senso aqui para balancear essa carta. Essa questão do custo de carta e tudo mais, a gente vai ver lá pra frente, tá bom? Mas enfim, as cartas de evento, elas são justamente isso, né? Ela balanceia algumas cartas, ela dá uma propriedade que funciona. Talvez seja parecido com as cartas de... Ah, e do Pokémon, eu esqueci o nome lá, de arena, né? Alguma coisa assim. Ou a carta de campo do Yu-Gi-Oh! Aqui vamos estudar a raridade delas, né? Raridades e limites. Então, quando a gente fala de raridade, existem quatro tipos. Comum, incomum, rara e ultra rara. Essas cartas, geralmente o pessoal que está entrando no card game, no mundo dos card games, a gente costuma imaginar que essas cartas servem principalmente pra decidir o quão rara elas são, né? Tipo, é muito mais fácil você ter cartas comuns do que cartas ultra raras, e o que é verdade. E também o poder delas, onde as cartas mais comuns, de maneira geral, não necessariamente, costumam ser mais poderosas, menos poderosas do que as outras raras. Mas, logicamente, uma carta comum, com determinada carta de melhoria, ou certos eventos, pode se tornar qualquer carta comum melhor que uma carta ultra rara. Isso não é uma coisa imutável. A raridade definirá o poder da carta e a quantidade dessas no seu deck. Então, faz sentido. Comum, não tem limites de cartas comuns. E o símbolo dela é essa bolinha preta aí, né? Em comum, você pode ter até 10 cartas em comum no seu deck, né? Estas cartas possuem 2 pontos a mais para aumentar PA, PV ou adicionar habilidades, olha só. Então, você pode aumentar o PA em 2, aumentar o PV em 2, ou adicionar alguma habilidade. Ou eu posso aumentar PA em 1, PV em 1, né? É interessante isso. As cartas raras, olha só como elas vão ficando mais poderosas. Você só pode ter, no máximo, 3 cartas raras no seu deck. É muito pouco. Essas cartas raras possuem 4 pontos a mais para aumentar PA, PV ou adicionar habilidades. Então, ela é bem mais rara do que a comum e um pouco mais rara do que a incomum. E a carta ultra rara, que além de eu poder só ter 1 carta ultra rara no deck, só 1, ela possui 7 pontos a mais para aumentar PA, PV ou adicionar habilidades. Então, quando eu estiver criando essa carta, eu vou pensar, tá? Até 7 pontos de melhoria que ela pode fazer naquilo, ou então, melhoria não, desculpa, né? 7 pontos que eu posso aumentar o poder de ataque, ou os pontos de vida. Ou então, adicionar habilidades que tenham essas características de se manter, provocar até 7 pontos de efeito em algum tipo de elemento do jogo. Então, a carta ultra rara, ela tem que ser usada com muita sabedoria. Se você colocar 2, 3 cartas ultra rara, já vai desbalancear totalmente a partida, tá bom? Então, essa divisão tá bem legal. Então, cartas comum, lembra aquilo, né? A quantidade de cartas, olha só. Cada jogador monta seu deck com pelo menos 30 cartas. Vamos imaginar que sejam 30 cartas, né? Não tem... Dessas 30, só uma delas vai poder ser ultra rara. Só 3 delas vai poder ser raras, ou seja, 4 entre raras e ultra raras. 10 incomuns, ou seja, se você somar a quantidade de incomuns, raras e ultra raras que você pode ter, vai dar 14 cartas. Ou seja, as outras 16 cartas, elas precisam ser comuns, né? Se você mantém 30. É bem interessante, bem legal. E se você passar de 30, o que passar necessariamente vai ter que ser cartas comuns, se você já cumpriu a cota das incomuns, raras e ultra raras. Aqui um exemplo, né? Que eu tinha falado, soldado do reino. Aqui um exemplo de melhoria. Escudo da guerra. Ela é uma carta comum. Então, olha só. A carta comum, ela... Ela não tem limites e ela faz isso, né? Ela acrescenta 1 ponto, né? Nos pontos de vida de quem ela estiver equipada. Muito interessante. Então, você pode ver a carta comum, ela acrescenta 1, né? A carta incomum, 2 pontos para aumentar. A carta rara, 4 pontos. E a carta ultra rara, 7. Bem interessante isso. Vamos ver quanto é que está o tempo aqui. 10 minutos. Então, essa foi a segunda página. Essa página 3 que a gente vai ver no próximo vídeo, ela é a lista de habilidades. O que que exatamente é uma habilidade que eu posso colocar numa carta de criatura? Ou então, que pode constar numa carta de melhoria? Então, aqui ele dá vários exemplos de efeitos de 1 ponto, efeitos de 2 pontos. Só para você ter uma ideia, né? Como seria o efeito de 4 pontos, o efeito de 7 pontos. E não só são exemplos, como você pode literalmente pegar esses textos e montar o seu jogo com esses textos. Porque basicamente é uma receita pronta aqui. Ou então, você pode simplesmente pegar o texto e modificar o número, o valor, para adequar aquilo que você quer. Então, essa terceira página, ela vai demorar um pouquinho, porque para cada efeito, né? Eu vou comentar, vou explicar um pouquinho. Então, se eu for juntar agora, vai ficar muito longo, eu prefiro fazendo um vídeo separado. Então, é isso, galera. A gente se vê até a parte 3.